Música Dois projetos de lei de autoria do deputado estadual Fabiano da Luz, do PT, foram aprovados durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, na manhã desta terça-feira, 23 de maio. Um deles institui a política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável no estado de Santa Catarina. A Agenda 2030 é um plano global estabelecido pela ONU, a Organização das Ações Unidas, que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas. A ideia do PL é que os poderes públicos estadual e municipal adotem, na elaboração de planos, programas e políticas, os objetivos e metas dessa agenda. Santa Catarina sai na frente dos demais estados brasileiros na sua concepção de reconhecer os objetivos da ONU para o mundo todo, daquilo que nós, Santa Catarina, pudermos cumprir. Porque é uma questão social, é uma questão humana, é uma questão de respeito ambiental, é uma construção da sociedade mesmo, nesse país que nós precisamos aprender a respeitar um pouquinho mais. Eu vejo que a ONU engloba um pouco disso tudo que o mundo precisa e ela recomenda que se sigam algumas regras. E nós dizermos que nós reconhecemos isso é Santa Catarina sair na frente. O outro projeto aprovado, de autoria do parlamentar Fabiano da Luz, dispõe sobre a capacitação no ensino de história e cultura afro-brasileira e africana de professores da Rede Estadual de Educação. Na CCJ, o projeto teve relatoria da deputada estadual Ana Campagnolo, do PL, que apresentou uma emenda substitutiva global. A emenda basicamente amplia a capacitação para outras etnias que também contribuíram para a formação do Estado, como a açoriana, a alemã e a italiana. Eu vejo que nós ampliarmos um pouco na nossa cultura esse debate da história, do que outras culturas influenciaram ou ainda influenciam no nosso dia a dia, é muito importante. Porque nós não podemos apagar de onde nós viemos, dos nossos antepassados, da riqueza que as culturas trazem para o nosso meio. Então, para mim, o incluir a cultura africana e a deputada Ana incluir outras culturas, está tudo bem, porque nós estamos valorizando aquilo que é a nossa essência, aquilo que é a nossa base, aquilo de onde todos nós viemos.